Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo da série sobre fundamentos, fundamentos da fé, fundamentos da doutrina cristã e nós estamos falando sobre o Espírito Santo, nós já falamos o que é o Espírito Santo, quais são algumas atribuições do Espírito Santo qual a sua relação com as três pessoas da trindade e agora nós vamos falar sobre quais devem ser as nossas atitudes pessoais em relação ao Espírito Santo, primeiro nós vamos falar das atitudes negativas, ou seja, o que o homem pode fazer de forma negativa que possa afetar a sua relação com o Espírito Santo, atitudes pessoais em relação ao Espírito Santo, primeiro negativo qual é a atitude negativa que o homem pode fazer contra o Espírito Santo? É resisti-lo, quando você resiste o Espírito Santo isso é algo terrível, é algo que afeta o teu relacionamento com Deus, quando você resiste no sentido que o Espírito Santo está falando, está agindo, está movendo, está fazendo e o teu coração endurece, você não aceita, você resiste você não permite que o Espírito Santo de alguma maneira opere, haja, fale, direcione, dirige a sua vida isso é resistência, resisti-lo, isso é uma atitude pessoal negativa com relação ao Espírito Santo de Deus outra atitude terrível, pior ainda é apagá-lo, apagá-lo, está lá em 1 Tessalonicenses 5,19 a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus, ou seja, é possível se você continuar resistindo se você não ouvir o Espírito Santo, se você não viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida de qualquer maneira viver uma vida longe de Deus, viver uma vida com a mente, com a consciência cauterizada a falta de submissão ao Espírito Santo apaga o Espírito Santo em nós não é à toa que a Bíblia diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo de Deus porque isso é terrível, a presença de Deus sai de nós e o problema não são nem os demônios, mas sim a ausência de Deus a ausência de Deus, a casa vazia, faz com que Satanás venha com seus demônios atormentar e afligir as nossas vidas, então não apague o Espírito Santo de Deus porque essa é a segunda atitude negativa, outra coisa, não minta para o Espírito Santo está lá o exemplo de Ananias e Safira em Atos 5,3 tentaram mentir ao Espírito Santo na pessoa ali dos apóstolos e caíram mortos diante da igreja primitiva, dos primeiros cristãos e isso gerou grande temor no coração dos irmãos porque tentaram mentir contra o Espírito Santo de Deus outra coisa muito perigosa que nós não podemos fazer negativamente é tentá-lo, tentar o Espírito Santo está lá em Atos 5,9 não tente o Espírito Santo, não fique brincando não trate com banalidade, com futilidade não fique zoando, não fique brincando não fique pedindo que o Espírito Santo faça algo contrário ao caráter de Deus contrário àquilo que Deus revela na sua palavra isso é tentar o Espírito Santo, isso é perigoso é uma atitude negativa e muito menos entristeça o Espírito Santo a quinta e última atitude negativa é entristecê-lo não entristeça o Espírito Santo de Deus conforme nos ensina Efésios 4,30 o que que entristece o Espírito Santo? a Bíblia menciona ali a amargura a cólera, que é aquela pessoa explosiva que sai soltando foguete para todo mundo ferindo e machucando as pessoas a ira, irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira diz a palavra de Deus e não deis lugar ao diabo ou seja, uma coisa que entristece o Espírito Santo e dá lugar ao diabo é a ira a gritaria, aquela pessoa que adora meter a boca nos outros falar mal dos outros xingar os outros, ofender os outros gritaria, blasfêmias falar algo acerca de Deus que é uma mentira ferir, usar indevidamente o nome de Deus falar coisas horrendas para Deus são blasfêmias atribuir coisas a Deus que não são verdade são blasfêmias malícia, ficar maliciando falando besteira falando impurezas sexuais sugerada, bobiça malícia também entristece o Espírito Santo a falta de perdão também a Bíblia diz e deixar de amar as pessoas ou o desamor também entristece o Espírito Santo de Deus conforme Efésios 4, 30 quais são as atitudes positivas que eu e você precisamos ter para sermos cheios do Espírito Santo primeiro lugar nós precisamos deixar-se eu e você deixar-nos controlar pelo Espírito Santo está lá em Efésios 5, 18 precisamos ser cheios do Espírito Santo precisamos ser controlados pelo Espírito Santo e o que significa isso no nosso dia a dia de forma prática primeiro ser cheio do Espírito Santo fala de fazer as disciplinas espirituais de cantar, adorar, louvar a Deus ler a palavra, jejuar cantar cânticos espirituais falar em outras línguas está lá em Efésios 5, 18 a Bíblia diz que não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus enquanto o mundo lá fora se embriaga se embebeda se droga se prostitui o crente não precisa disso ele pode ser cheio do Espírito Santo a verdadeira alegria não está nesses prazeres efêmeros prazeres equivocados prazeres que violam a alma pelo contrário nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus segundo lugar o que significa deixar-se controlar pelo Espírito Santo é andar no Espírito ande conforme o Espírito te direcionar o Espírito Santo é quem nos guia está lá em Galatas 5, 16 em Romanos 8, 14 também fala sobre essa guiança do Espírito Santo esse direcionamento direto do Espírito Santo no nosso dia a dia nas nossas escolhas nas nossas decisões em que caminhos tomarmos o que fazemos diante de um desafio de uma dificuldade de um problema ande no Espírito seja guiado pelo Espírito e seja submisso a Cristo é o que ensina Galatas 2, 20 são as quatro maneiras de nos deixarmos ser controlados pelo Espírito Santo primeiro sermos cheios do Espírito Santo segundo andarmos no Espírito terceiro sermos guiados pelo Espírito e quarto sermos submissos a Cristo é muito importante nos colocarmos debaixo da autoridade da obediência a pessoa bendita de Jesus e quanto mais obediente você for a Bíblia mais submisso você será Jesus e mais cheio do Espírito Santo como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo e viver na plenitude do Espírito Santo primeiro passo obviamente João 3, 6 é ser nascido de novo o homem natural diz lá em 1 Coríntios 2, 14 não entende as coisas do Espírito de Deus então para você usufruir dessa vida abundante dessa plenitude ser cheio do Espírito Santo você precisa deixar de ser homem natural e passar a ser um homem espiritual nascendo de novo conforme João 3, 6 segundo lugar confessando os pecados a Deus e tendo convicção do perdão de Deus para conosco 1 João 1, 9 fala sobre isso confessar os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade então confessando o pecado a Deus temos a convicção do seu perdão porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado terceiro lugar mantendo sempre o coração puro diante de Deus a consciência limpa diante de Deus e a fé não fingida conforme nos ensina Paulo em 1 Timóteo 1, 5 coração puro consciência limpa e fé não fingida ou seja uma fé verdadeira não uma fé religiosa não uma fé aparente uma fé real palpável legítima autêntica vivida no nosso dia a dia prática e espiritual verdadeiramente quarto princípio para sermos cheios do Espírito Santo e vivermos na plenitude de Deus é nos submetermos ao Senhor e ao controle do Espírito Santo nos apropriando do Senhor e do Espírito Santo através da fé é o que a Bíblia chama de nós recebermos a sua plenitude ou seja o pecado não vai ter mais domínio sobre nós conforme Romanos 6 de 12 a 14 a ordem de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo e nós vamos nos apropriar dessa palavra vamos andar no Espírito conforme Galatas 5 16 e Efésios 5 18 e entendermos também que a vontade de Deus é essa que sejamos cheios que sejamos controlados pelo Espírito Santo e assim nos submeteremos é diante da vontade de Deus não da nossa vontade mas da vontade de Deus pedindo que ele nos encha constantemente com o seu Espírito Santo quais são os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo em primeiro lugar a Bíblia ensina que é a produção dos frutos do Espírito está lá em Galatas 5 22 a 23 os frutos do Espírito são longanimidade benignidade amor mansidão alegria paz domínio próprio fidelidade fé e esperança são os frutos do Espírito de Deus em segundo lugar além dos frutos do Espírito Santo de Deus quais são os benefícios quais são os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo será uma vida ajustada em todos os seus relacionamentos você viverá uma vida equilibrada seus relacionamentos serão saudáveis abençoados porque quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus está lá em Fés 5 18 você será governado será equilibrado será ajustado será alinhado com o céu será alinhado com Deus através do louvor da adoração da gratidão será alinhado e ajustado consigo mesmo que você vai andar prudentemente vai ter paz interior vai ter propósito na vida vai buscar constantemente a bondade de Deus vai ser revelada a palavra de Deus ao seu coração também vai ser ajustado com relação a sua família por quê? porque você vai ter atitudes corretas com a sua esposa com seus filhos com seu marido a vida familiar será ajustada será alinhada com o céu será direcionada pelo Senhor também será alinhado essa vida será ajustada nos seus relacionamentos com a igreja por quê? porque você vai usufruir de uma comunhão com o corpo de Cristo com seus irmãos vai valorizar a igreja vai valorizar o corpo de Cristo vai valorizar a comunhão estar junto com os irmãos irmão não existe espiritualidade sozinho não existe espiritualidade ilhado não existe cristianismo isolado não existe a fé bíblica é a fé do uns aos outros aparece mais de 50 vezes na Bíblia o uns aos outros eu dependo de você você depende de mim nós dependemos de Deus trabalhamos juntos não somos dependentes de seres humanos mas somos interdependentes precisamos uns dos outros conforme nos ensina Efésios 5.21 busque uma igreja cristã uma comunidade de fé um ambiente saudável um lugar em que pregue a palavra de Deus claro que vai ter erros e falhas porque é um ambiente humano onde tem seres humanos tem falhas mas busque um ambiente saudável um ambiente espiritual um ambiente de maturidade e faça conforme Paulo fala em Efésios 5.21 submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo nós precisamos entender que Deus usa pessoas para tratar conosco Deus usa pessoas para forjar o caráter dele no nosso coração as pessoas são as ferramentas de Deus os cinzéis de Deus para nos fazer parecidos com Jesus para sermos talhados tocados transformados submetidos a Deus em amor e através da sinceridade somos membros da humildade também porque isso é uma atitude de humildade se colocar debaixo de alguém se colocar debaixo de autoridade prestar conta para outras pessoas isso é humildade é quebrantamento é uma vida de cruz é uma vida de mortificação do eu é uma vida onde o eu fica subjugado ao nosso ao coletivo ao estar junto ao cooperarmos uns com os outros então uma das das vidas dos benefícios da vida no espírito é comunhão com o corpo de Cristo e também comunhão como o mundo no sentido de uma vida exemplar no trabalho de um testemunho vivo de Jesus de vitória sobre o inimigo diante das pessoas que vão ver os triunfos de Deus na sua vida e a vida abençoada que Deus tem para você ok? vida exemplar no trabalho está lá em Efésios 6 de 5 a 9 testemunho vivo de Jesus está lá em Efésios 6 de 19 a 20 e a vitória sobre o inimigo é o famoso trecho da batalha espiritual Efésios 6 de 10 a 20 glória a Deus então quando a pessoa está sendo controlada pelo Espírito Santo e sua vida cristã começa a produzir esses frutos do Espírito Santo seus relacionamentos vão sendo ajustados aí ela pode exercer então uma vocação um chamado de Deus um ministério no reino de Deus porque já tem uma vida fundamentada uma vida estabilizada uma vida regulada uma vida ajustada diante de Deus diante dos homens diante da igreja diante do mundo diante das pessoas que estão ao redor então Paulo escrevendo a Timóteo em 2 Timóteo 2 de 1 a 2 ele diz que antes que ele realizasse o ministério isto é passasse para os outros o que tinha recebido ele deveria ser forte na graça de Deus em outras palavras podemos dizer que primeiramente precisamos ter uma vida ajustada e depois um ministério diante das pessoas então o que nós podemos concluir com tudo isso se você já nasceu de novo submeta a sua vida ao controle do Espírito Santo para que ele produza em você e através de você seus frutos espirituais e essa vida abundante e triunfante que Deus tem para mim e para você que Deus abençoe a sua vida que o Espírito Santo venha sobre você que você seja cheio do óleo do azeite da unção da graça e do poder do Espírito Santo e o Senhor ajuste todas as coisas na sua vida te trazendo a essa vida abençoada a essa vida vivida no máximo do potencial que Deus tem para mim e para você faça seus comentários abaixo dê um joinha compartilhe com outras pessoas e eu te desafio seja cheio do Espírito Santo vale a pena sermos santuários do Deus vivo Cristo em nós a esperança da glória de Deus um abraço beijo Deus seja contigo a graça e a paz do Senhor venha sobre você sobre a tua casa sobre a tua vida amém e amém